É, pessoal, tô aqui com o Zumberto Cofrinho, porquinho do ano. Zumberto, como é que você mantém esse corpão cheio de moedas, hein? Ah, eu pratico a comparação de preços e sigo a dieta da economia. O Zoom tem tudo pra você economizar. Antes de comprar, compare preços e encontre a melhor oferta sempre. Tem celulares, eletrodomésticos, livros, brinquedos e tudo o que você procura. E você ainda pode consultar o histórico de preços e criar alertas nos produtos que você quer. Baixe o aplicativo do Zoom, compare preços e economize. E você ainda pode consultar o vídeo do Zoom.